Olá Gamers! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, estamos aqui para trazer um vídeo que muitos haviam pedido e poucos acreditavam que um dia sairia. A volta do maior abuser de todos os tempos. Sou fake e está de volta! Contemplem! Contemplem! E hoje é o seguinte, temos uma nova missão meus gamers. Hoje a gente vai destruir um servidor de Minecraft, mas não é abusandinho do Bad Warzinho igual aquele vídeo não. Hoje a gente vai pegar pesado aqui, a gente vai destruir esse servidor. E o meu chinelo vai ficar aparecendo no vídeo, tá? Não se importem. Enfim gamers, sem mais enrolação, estamos aqui com o servidor na nossa frente. Dead Dark, o servidor está com quase 300 pessoas. Vamos entrar e ver o que a gente pode fazer aqui. A abuserzinha entrou no lobby, eu mesmo, eu mesmo, abuserzinha. E beleza, já estou aqui no criativo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. ML, build, pelo que o dono falou. Esses são os comandos para começar a construir aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Uma TNT aqui no meio, só para ver se funciona. Ih, funciona. Ih, funciona. O cara ali já ficou confuso. Não explodiu. Não explodiu. Droga. Não, deu errado a minha primeira tentativa. Opa. Não está com proteção? Ah, eu acho que é proteção contra a TNT. Proteção normal já foi, ó. Vamos sair quebrando tudo. Eita, o cara... O cara viu o subaco. Ei, subaco. O cara falou, why? E esse buraco aí? Ok, eu descobri. Acabei de descobrir que para banir é barra punir. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai dar ruim. O cara está me pedindo print? Barra ban... Não, barra punir. Z cromado underline. Sem print! Amigo. Droga, não consigo banir pelo motivo que eu quero. Tem que colocar aqui os motivos. Eu vou colocar... Ofensa. Não dá para colocar ofensa. Precisa de uma prova. Droga. Droga. Ofensa staff. Todos precisam de prova. Todos precisam de prova. Tá, eu vou colocar meu canal como prova. Eu vou colocar ofensa staff. E aí eu venho aqui, ponho o link do meu canal. Bum! Punido. Barra punir Z Gustavo. Eu vou punir ele por... Ofensa staff. Ele me ofendeu. Esse cara. Ele entrando aqui me ofendeu. Pronto. Eu vou... Eu fui banido! Eu fui banido! Eu ia banir o cara, eu fui banido! Não, eu passei pouquíssimo tempo. Eu nem comecei a brincar ainda. Eu fui banido por uso de hack. Eu não estou usando hack. Eu estou usando game mod. Ok, foi desbanido. Conversei com o dono. Aparentemente, teve um moderador que já descobriu que eu estou de game mod. Ficou assustado que eu estava de game mod. E acabou me banindo. Mas isso não vai mais acontecer porque esse moderador já está avisado. Agora eu só tenho risco de tomar para os outros moderadores que tem bastante, no caso. Talvez eu ainda tome algum outro ban. Mas, por enquanto não. Eu espero, né? E eu não sei quem foi o moderador que me baniu. Porque se eu soubesse, já estaria banido também. Tem moderador aqui. X Torment. Eu vou tentar... Barra punir. Eu vou tentar me vingar dele. Barra punir. X Tor... Tor... Torment Z. Pronto. Tem que pôr algum link na prova. Descobri isso. Banido! Banido. Eu bani já um moderador. Pronto. Descontei já a minha raiva. Já está tudo certo. E agora a gente vai para a parte que interessa. A parte de destruir o servidor. Eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo... Pera. Barra GM1. Pronto. Dá para pôr lava. Eu quero pôr lava. Barra ML Build. Pronto. Agora tem... Yes! Ye boy! Que comece a destruição do servidor. E o gerente entrou. Meu Deus. Não, não. Barra punir. Underline Patrick YouTube.com. Essa vai ser a prova. Banido! Banir o gerente. Agora eu vou banir o coordenador. Zemile. Nenhum ser humano vai escapar. Nenhum ser humano vai escapar. Zemile. Banida também! E os caras já estão perguntando... Hack, quem que fez isso? Não sei quem foi. Eu fui... Não! Me tiraram meu... Me tiraram minhas permissões. Abusa rápido. Eles vão me banir de novo. Eles vão me banir de novo. Olha os hackers novamente. Hum... Será que são hackers? Será que são hackers? Eu acho que não, hein? Eu acho que estão enganados. Dessa vez os hackers não dominaram. Quem dominou fui eu. Pronto. Estou aqui agora no kit PVP. Depois de já ter dado um banho de lava no lobby. Porque eu falei para ele avisar que o kit PVP estava sendo hackeado. Então... Ele vai estar avisando ali a galera. Kit PVP hackeado! Meu amigo já está avisando ali. Kit PVP totalmente hackeado. Totalmente hackeado. Olha a galera no chat. KKKKK. Abuser. Abuser nada, rapaz. Ninguém está abusando aqui, não. Hackearam mesmo. Ninguém está abusando aqui, não. Yes! Yes! Lava barra build. Ok. A galera está tentando dar uma nadada na lava. Enquanto isso... Não, não estou conseguindo buildar. Aqui. Let's go! Let's go! Let's go! Meu Deus! Holy shit! Baba 7 TNT. Oh! Não! Seria uma pena se alguém ativasse. Ai, meu Deus! Corre, galera! Vou quebrar o kit PVP. Nossa! Não! Não! Let's go, gamers! Mano! Eu destruí! Eu acabei com tudo! Isso está me dando calor! Está me dando calor! Eu falei que eu não ia sair desse servidor Enquanto eu não destruísse ele E eu ainda não estou feliz Ele ainda não está completamente destruído Por mais que boa parte esteja Ele ainda não está totalmente destruído Eu quero destruir esse lobby aqui também Vou destruir esse lobby, não quero nem saber Barra, barra, sete, TNT Está, está destruído o lobby Adeus, adeus lobby Adeus lobby Agora a galera já sabe que sou eu Adeus Kit PVP está oficialmente Hackeado Oficialmente hackeado by fakezinho Nossa senhora, eu vou destruir até essa ilha aqui Agora eu vou destruir esse servidor Agora não é possível que esse servidor aguente Se esse servidor aguentar agora Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste Eu juro que eu vou ficar muito triste Eu vou setar tudo aqui Barra, barra, sete, lava Holy 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 Consegui dar TPL Eu vou dar um TPL agora aqui em cima Para eles verem A minha maior criação A arena TNT Agora sim está começando a lagar É isso que eu vim buscar É isso que eu vim buscar Todos os players travando Todos os players chorando Holy, chegamos à parte final desse vídeo Onde SoulFake irá destruir de uma vez por todas O Reddark Tá travando muito Barra alert Agora o server já era Adeus Adeus servidor Meu Deus Não, não acabou ainda não Não acabou Parou de dar barulho Mas não acabou Ó, tem aqui ainda Mano, tem muita TNT Vai explodir Tem muita TNT Vai explodir Barra TPL Eu vou ficar fazendo servidor lagar TPL Meu Deus Tá travando muito Meu PC vai explodir Eu vou dar barra stop Ai, meu Deus Agora que o TPL que eu dei Veio pra cá Meu Deus Conexão perdida Ai, mano O servidor não caiu, velho Nem ferrando que eu consigo voltar e logar Eu consigo O servidor voltou Não é possível Não é possível Como que o servidor não caiu? Como que o servidor não caiu? Como que o servidor não caiu? Não é possível Eu não vou conseguir detonar o servidor Ok, agora sim Todo mundo tá reentrando O servidor tá travando Tem bastante gente aqui Tá todo mundo esperando aí o servidor voltar ao normal Ok, eu acho que eu consegui fazer meu trabalho aí parcialmente Eu consegui destruir um pouco do servidor Agora ele tá bem lagado Ok, ok Ok Cheguei na parte onde eu queria O servidor de kit PVP caiu Ok Não foi possível desconectar o servidor nesse momento O de kit PVP eu consegui destruir Então agora chegou a hora de finalizar o servidor dando barra stop Eu espero que vocês tenham gostado Entrem aí no Red Dark O servidor é bom, vocês viram É muito difícil do servidor lagar Apesar de agora tá lagando um pouco Se você gostou e quer mais de eu destruir os servidores Comentem aí embaixo pra eu destruir mais servidores Eu vejo vocês no próximo vídeo Deixe seu like Deixe seu F Adeus Adeus Red Dark Que você foi destruída E agora o barra stop Pra finalizar o server Eu estopei o servidor Barra alert F F F F F F F F GG gamers O servidor está travado Conseguimos o famoso trava zap O famoso trava server Vejo vocês no próximo vídeo Comentem aí servidores pra gente travar Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau